E salve galera, beleza? Voltamos com mais gameplay de Chained Eccles Galera, a gente vai fazer um seguinte nesse vídeo aqui Ih, não dá pra abrir o mapa enquanto a gente tá aqui na ilha do Eremita Bom, eu vou falando A gente vai explorar uns lugares e depois vai fazer um pedacinho da história Só que tem um porém Tem dois chefões que eu preciso matar em Fur Woods Eu não sei se eu dou conta deles ainda Ou daqueles dragões verdes que tão lá Mas a gente vai dar conta daqui a pouco, beleza? Primeiro eu preciso dar uns upgrades nas armas Eu não conheço esse lugar aqui do Eremita Até agora Até agora eu tô pra conhecer e saber onde ficam as coisas nesse lugar aqui Eu não sei onde fica uma bigorna pra dar upgrade nos itens Eu não sei nada, 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 nada Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Definitivamente não é aqui, aqui é onde estão as armaduras Não tem nada, mano Que droga Bom, eu vou vazar daqui Não tenho o que fazer aqui Vambora Vamos simbora É o seguinte Vamos lá Vamos ir em Basil Aqui em cima É, não, aqui é Fur Woods Basil não Basil a gente já foi no vídeo passado, acredito eu Vamos vir em Fur Woods É o seguinte Tem dois inimigos nessa floresta aqui Meus amigos Vamos trocar a primeira formação aqui Rapidão Não, na luta a gente troca A gente precisa comer o javali, né Com o velhinho Eu tinha me esquecido disso A gente tá com o bodezinho na party Ele é similar a personagem Kina do Final Fantasy 9 Eu tava tentando me lembrar desse personagem Que come personagens em outro RPG Aí eu me lembrei da Kina Quem jogou Final Fantasy 9 vai se lembrar da personagem Kina Ela é rosa e ela usa um garfo e uma faca Pra poder devorar Ela é a primeira Blue Mage do Final Fantasy, acredito eu Saudade de Final Fantasy 9, mano Era um jogo tão legal Talvez eu traga pro canal, galera Tem uma versãozinha de PC Remaster Talvez eu traga pro canal Vamos lá Danão em área Vamos dar um danão em área aqui Pronto, já morreu um Tá todo mundo fraco aqui Vamos finalizar isso aqui Vamos trocar pro velho aqui Ih, não Trocamos pro Rob Eu não vou nem atacar Porque a gente não matar esse bicho Vamos trocar pro bode aqui Vem cá, bode Eu vou te comer Tá lá, mano O bode comendo, cara Engole Beleza Ganhou qual skill, bode? Deixa eu ver aqui Cadê a skill que o bode ganhou Deixa eu ver aqui Em learn skill Know your limits As skills não custam TP por 3 turnos Depois disso, o personagem perde todo o TP Caramba Que skill roubada, cara Meu Deus do céu Bom, é o seguinte, galera Pra tartaruga que a gente tem que matar Que é a Excalibur Aparecer A gente tem que dar 3 voltas aqui É de 2 a 3 voltas Então vamos lá Uma Ela aparece bem aqui em cima Quem fala isso pra nós é um NPC Do outro lado do mapa Na ponte Que ele fala que umas crianças estavam brincando aqui Dando voltas na árvore E foram emboscadas por uma tartaruga Ah ela aqui, desgraçada Vamos lá Aplica o sangramento na desgraçada Physical counter, physical resist Ela não apanha mais pra dano Dano físico Tem que tá dando mágico nela Então vamos lá Dá pra ficar aplicando óleo nela Acredito eu E ficar tipo dando dano nela com fogo Embora não seja a fraqueza dela e tudo mais Vamos lá A Lene é mais forte aqui Então vamos colocar a Explosion Trap nela Caso a tartaruga bata na Lene Ah, a tartaruga Droga, não triga A Explosion Trap não triga Não triga na tartaruga Porque a tartaruga Tá imune a dano físico Sacanagem, galera Sacanagem, velho E o veneno Triga? Não, nem acerta Caramba, mano Que troll Vamos usar um escudo aqui Vamos usar uma azurca Nossa senhora Ainda bem que a gente usou um escudo E não perdeu vida Caraca Pronto 700 Nossa, ela é muito forte a Lene Depois eu vou buildar a Lene Pra dar mais dano Pra poder causar mais dano De fogo No caso Vou colocar mais dano com lança E mais dano de fogo na Lene Ela vai ficar muito mais forte Vamos lá Fogo de novo Pum É muito dano, cara É muito dano Não dá pra silenciar Não dá pra fazer nada aqui Tomara que ela não dê raio na gente Caramba Deu 51 de dano O meu maior medo, galera Em vir aqui nessa floresta Era não conseguir fazer os dragões Que tem aqui Eu me lembro que os dragões aqui Eram extremamente poderosos Tá ligado? Beleza Derrotamos a tartaruga A tartaruga Que eu me lembro Na explicação do soldado Não pode dar fast travel Acredito eu Tem que ir direto Na explicação de um dos soldados Da ponte A tartaruga Era amiga De um outro bicho Que vai tentar se vingar de mim Me emboscando na ponte Então eu tenho que andar Até lá em cima Vambora Eu não posso dar fast travel aqui Não pode Ah, será que dá pra comer esse lobo? Ah, não dá Espera E o alfa? Não, não dá Vamos sair Não vale a pena não Esses combates que não dá pra gente comer o bicho Eu não vou fazer não Perda de tempo É, perda de tempo Vamos subir aqui É pra cá o caminho, galera O caminho mais fácil É pra cá E não adianta tentar usar armadura Aqui também na floresta Não funciona Aparentemente Hum Ou será que não funciona Porque o Tem canhões aqui também, hein? Aqui não dá Tá bloqueado Vamos lá X slash No dragão Será que esse dragão Vai dar HK na gente? Nossa senhora Deu muito dano, hein? Primeiro eu vou quebrar a defesa Terceiro olho da Lene Depois eu uso óleo Depois eu dou um danão Um danão Bolado no dragão, galera O danão que eu vou dar nesse bicho Vocês não estão ligados, mano Deixa eu trocar pro Rob Eu já apliquei sangramento Eu vou aplicar veneno agora Dá licença, bicho Vamos lá Oil Lash Nossa senhora Lene Bum Nossa Quase mil Quase que ela deu um K De dano no bicho, né? Fiz escudo de HP Vamos lá Cortar a garganta do bicho Pra ele não castar magia Beleza Matamos o dragão Esse dragão era o terror No começo do jogo Eu devo ter morrido mais Duas vezes pra esse bicho Em vídeo Vocês que estão assistindo a série aí Deve ter visto Foi mais ou menos tipo Será que eu tô forte? Pum Morri Aconteceu mais duas vezes comigo Vamos dar Bleach aqui Beleza Bateu na Lene Nossa Matou a Lene Caralho Vamos usar o Ultramove do Glenn aqui Não tem nem o que fazer aqui, mano Awaken Spirit Essa Arrombadinha, né? Vamos dar Blade Reflection aqui Pelo amor de Deus Errou Se ferrou, otário Ele já tá com óleo, né? Vamos usar Vamos usar óleo leste no de baixo aqui Troca Tá veneno Vou te falar um negócio, mano Esses bichos são fortes, cara Ahn Mais óleo Paralisia 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 funcionou Caramba Se não fosse paralisia Tava todo mundo morto agora Por causa da baforada do bicho Acredito que ele usaria a baforada Vamos matar ele Não morreu Mano Mano, eles ficam usando Esses Ancient Spores Toda hora, cara Vamos silenciar o desgraçado Pra ele não usar magia Morreu Ah, filho da mãe Se tu matar a Lene, maluco Matou a Lene, não Ahn Vamos lá, Lene Marcha poética A Lene vai dar hit kill nesse bicho, mano Ou quase Olha o Lash Bolsonarinho Dá veneno no bicho Pum 700 Caralho 700 de dano, cara Mano 700 de dano Power fist Pum Não morreu Corre agora Pronto Derrotei 4 forest worms Olha só Deixa eu olhar aqui o board aqui de recompensas Nossa senhora Quanta recompensa, galera Quanta recompensa, cara Sabe o que é isso? Faz tempo que eu não venho no board de recompensa Eu tinha me esquecido que o board de recompensa Dá recompensas Eu tinha me esquecido Depois a gente pega mais recompensas aqui do board Eu tinha me esquecido que isso aqui dá dinheiro e outras coisas Olha quanto dinheiro eu tô 15 mil 15 mil de dinheiro porque eu fiz o board Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte 7 skills Colocar tudo no máximo aqui Tudo que tiver que colocar no máximo a gente coloca Vamos ver aqui Tudo que puder colocar no nível alto a gente coloca Poetic Marsh Marzuka Marzuka a gente não pode colocar no nível máximo Mas a gente pode dar uma upada bonita no Marzuka Aqui no caso eu tô interessado no Bleeding No Yokogiri pra dar dano em área E na Tempestade de Pétala O resto E a Jutsu também é bom Mas só quando o inimigo tá paralisado Então não sei Vamos pegar Crit Damage Up Caramba, a gente tá muito forte, galera Cara, vocês tem noção do que que é Counter, HP Regen, HP Up Olha isso aqui, cara O boneco ele tá tipo quase terminando Light Sword Vamos pegar o que com o Bolsonarinho aqui Power Shot pra dar dano Tiro de paralisia Pandemic é bom Faz com que dure mais turno, acredito Ah, custa menos TP Armadilha explosiva é ruim Paralisia é bom Mas eu não quero não Cortar a garganta Vamos pegar a armadilha explosiva, vai Pronto Seguinte O monstro deve estar aqui Na ponte Vamos continuar andando Até a gente encontrar ele Eu não acho que ele vai tá pra esse lado aqui Pra cá ele não vai tá É depois que a gente conversa com o NPC O NPC fala pra gente que Olha lá Como membro dos Aguildas dos Aventureiros Deixe-me ajudar com uma dica sobre um monstro único Primeiro algumas crianças estavam brincando no centro de Fairwoods Eles estavam correndo uma atrás da outra Quando um grupo de árvores É Em um grupo de árvores Quando um monstro apareceu Segundo tem um monstro em Fairwoods Que é melhor amigo com a tartaruga Se você mata a tartaruga e não sai da floresta Ela vai tentar se vingar Alguém foi emboscado por essa E por essa ponte em oeste Beleza É pra cá então, não é? Será que é pra cá? Será que a gente vai ser emboscado aqui, galera? Vamos ver Eeeh Um coelho Aquele é um coelho? É um simples coelho isso aí? Ele é amigo da tartaruga O que tudo indica Physical evade maneuver Tá bom Dei óleo nele Vamos dar escudo em todo mundo Meu irmão Por enquanto esse coelho não tá desviando de nada Não tá fazendo nada Ah, agora ele deu Agora ele desviou Vamos lá, óleo Pum 1.400 Tá de brincadeira, mano Que o dano dessa personagem é insano Olha isso, cara O coelho já tá morrendo, galera Tadinho, cara Vai morrer Não, não morreu, não Quase morreu, na verdade Vamos dar Blade Reflection Pra cegar ele Não sei qual que vai ser a próxima habilidade desse bicho Se vai ser uma habilidade insana de poderosa O que que vai ser Sei lá Nossa senhora Ele deu uma habilidade de grito ali Se eu não tivesse com escudo Talvez eu teria perdido um pouquinho de vida Eu preciso remover esse buff dele de De evade Mas eu prefiro dar dano nele Morreu Não morreu ainda, cara Tá de sacanagem A Lene mata Pronto, mata a Lene Mata com estilo Fire Jump Acrobacias Acrobacias Bum Beleza, olha lá Morreu o amigo da tartaruga Não morreu? Era ele, não era? Acabou É, mano Mano, não tem mais É Perfeito Excalibur Que é a tartaruga Deixa eu dar uma olhada Se não tem mais nenhum aqui Acho que é isso Acho que é isso Não tem mais nada aqui Vamos dar uma olhada pela ponte E ver se ele aparece de novo Em alguma outra área Não sei Talvez ele apareça E a gente E a gente pode conversar com o NPC Lá Pra ver se o NPC Vai falar alguma coisa Com a gente E tudo mais Vamos descer aqui Putz, dragões, mano Ai, dragões Dragões Eu não tinha passado Por esse lado aqui Vamos passar pra cá Matou a Lene Hit e kill na Lene, mano Lene e a Mimi Caiu no chão ali Coitada Morreu de novo, cara Ah, babaca, velho Awaken Spirit Meu Deus do céu, cara Blade Reflection Vai deixar de ser babaca Esse dragão Tá, arma break Nesse bicho aqui Eu não vou jogar com a Lene, não Sai, Lene Já ferrou o rolê da gente todo Ahn Vamos a Berserk aqui Vamos dar bleed em você Segundo dragão aqui Vamos a escudo Pra não apanhar Pra baforada do bicho Ah, meu Deus do céu Matou Para Não vale nem a pena Ressuscitar o personagem Galera Não vale nem a pena Ressuscitar o personagem Deixar morto no chão ali Pra tomar hit e kill É melhor que nem resse ele Puta merda Matou mais um Não, peraí Faz essa merda direito Deixa eu escapar Não é possível, cara Pelo amor de Deus Tá de palhaçada comigo, né Ah, tá de babaquins Com a minha cara Vamos lá Blade Reflection Pra esses merda Não conseguir fazer nada Ah lá Não conseguiu dar mordida Não conseguiu bater É tudo Judas aqui É tudo Judas Vamos lá Terceiro olho Com a desgraçada Desgraçada da Lene Oil Lash aqui Shield Mazurka Vamos lá Sangramento no desgraçado ali Bateu no mais forte ali Tacou esporo Se paralisar a Lene Eu vou ficar puto Não paralisou Fogo Pum 800 de dano Foi bom Tô paralisado Puta merda Vou ter Nossa senhora Vou ter que usar o especial Aqui da De alguma personagem Pra gente conseguir Matar um deles Ou aumentar de efeito Caralho Lene ficou com 3 de vida, velho Será que eu consigo matar Esse bicho aqui Com o especial da Da Siena Não dá dano O especial da Siena O especial da Siena Serve pra buffar crítico Pra buffar essas coisas No grupo Vamos jogar de batraça Deixar pesado Com o Draw Iron Não vai adiantar Meu Deus Mata todo mundo Logo de uma vez Dragão Mata todo mundo Logo Vai Mata a Siena Mata todo mundo De uma vez Que babaca É um hit kill Depois do outro Não tem sossego É impressão Me olha esses dragões Olha lá Meu Deus do céu Não é possível Vamos lá Vamos restar o Victor Se o Victor sobreviver Eu resto a Siena Vamos lá Se esse bicho der a ventania Morre todo mundo Eu tô até vendo Matou a Siena Meu Deus do céu Meu Deus do céu O cara Vai lá Siena Vai lá Matou o Victor agora Olha Olha que legal Uau Vamos de novo Victor Eu tenho que comprar mais Angel Wings Mano Só tem filha da puta Nesse jogo aqui Se ele der a baforada Fudeu Deu a mordida no Glenn O Glenn é forte Maravilha Pronto Agora Agora eu posso pensar É aquele negócio Agora eu posso pensar Em fazer alguma coisa Porque eu não tô tomando Hit kill né Vamos diminuir o dano Do bicho na gente Com arms break É bom também Mazarca de novo Vamos usar o mazurca Que é o escudo Vai Veneno Beleza Apanhei pouquíssimo Trigou a armadilha Tem uma atenção do bicho Com decoy Bate em mim Filha da puta Não Nossa Ainda bem que eu tô com defesa ativada Se eu não tivesse com o escudo ativado Eu tava morto Com essa baforada aí Provavelmente É isso mano Morre Bicho chato da porra Caraca cara Que isso cara Eles tavam protegendo o que Eu espero que Eu espero que seja algo de valor Ancient school Eu não tinha vindo aqui antes Porque eu não conseguia matar esses bichos Galera Olha Tem um som muito alto Muito longe Você não acha que consegue Oh Que que é isso Isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui não é o Granny Grotus Isso aqui fica embaixo De todo lugar Olha isso Isso aqui fica embaixo De toda De todo reino Mano Olha só Que interessante Ah Os dragões estão aqui ainda Galera Eu vou embora daqui Na moral Não tem mais nada pra gente fazer aqui Galera Eu também não vou explorar mais esse lugar Eu só queria matar esses bichos Vamos fazer o seguinte Vamos atrás da princesa É Que tá aqui Aqui embaixo Na missão da história Nesse oásis aqui Vambora Fion oasis Oasis Fion Muito bem Vamos fazer isso Como discutimos Vamos fazer como combinamos Seria correto Sir Glenn Sir Meus homens Já estão mantendo posição Do lado Do outro lado do acampamento Eles vão usar Eles vão Atacar alvos Para distrair o inimigo Seus homens ainda estão se recuperando É muito perigoso Tem um preço a pagar Pela estrada da liberdade Alguns pagam Alguns pagam com ouro Outros pagam com sangue Ô louco Enquanto isso Nós vamos pegar a malha E libertá-la Exatamente Infelizmente A rota aérea Está fora de Fora de cogitação Os canhões Nossa Tem oito baús Aqui galera Para a gente olhar O que tem Para cá Para fora Ó Tem um vendedor Aqui ó Que legal Vamos vender a ele Coisas Tipo loot É Não tem nenhum deal Para a gente fazer aqui Vamos ver Opa Tem um aqui ó Strong suit Phantom cloak Maneiro Depois a gente equipa O que tem Para cá Para cima Olha Peraí Talvez dê Para passar Pelo rio Nossa Peraí Mano Na moral Que esse lugar Aqui tem Exploração Eu pensei Que fosse Linear A história Aqui Esse oásis Aqui Olha lá A gente meio Que passou Pelos inimigos Sem Sem Que eu tenha Sem Que eu Quisesse Nossa Quanto Sangue Cara Que lugar É esse Cara Caramba Mano Estou Explorando O lugar Sem Querer Aqui Tem soldado Para lá Está cheio De soldado Ali Cara Vamos ter Que lutar Não tem O que fazer Vamos dar Blade Reflection Os maguinhos Vão atacar A gente Mas não tem Problema Terra Nossa Olha o dano Cara Vento Meu Deus Metade da vida Morreu Já metade Já ali Acho que aquele Último Está no blind Não é possível Que ele vai Atacar de novo Beleza Deu Miss Caramba Hein Yokogiri Yokogiri Nossa senhora Não mata Eu não Água Nossa Mas está usando Um elemento Depois do outro Se decide Filho Qual elemento Que você quer Usar na gente Vamos jogar Óleo Em todo mundo Para a gente Poder dar dano Com a lane Fire jump Vai matar Um e deixar O outro Na merda Yokogiri Morreu Morreu Tá bom Phantom Cloak Caramba A gente está ganhando Item bom Cara Deixa eu ver os equipamentos Aqui na moral Que está foda Ó Dragon Mail Phantom Cloak Phantom Cloak Para o cara Também Eu deveria poder Dar upgrade Em várias roupas Aqui agora Mas não Ah por enquanto Não vale a pena Vamos descer lá Vamos voltar Que aqui já é o lugar Que a gente tem que ir Para a história Eu avancei demais E não explorei Olha isso Eu avancei demais E não explorei o mapa Vamos dar uma olhada Para esse canto Aqui Olha Combate Dois cachorros Cara Peraí Peraí Ó Dá para comer Esse cachorro Aqui mano Vamos lembrar De trocar Para o Para o personagem Que come Que come As coisas Escudo Esse escudo É a melhor coisa Que a gente pode Fazer Com o personagem Aqui Mano O cachorro Está atirando Na gente É tipo Divinity Original Sin O dois Que os cachorros Têm um crossbow Nas costas Vamos lá Fire Jump Tentar dar um dano Em área Um cleave Pronto Morreu Nossa mano O cachorro Tocou Míssel Para cima Caralho Cachorro Você está louco Cachorrinho Vamos dar um dano Nesses cachorros Aqui O de cima Já dá Para a gente Comer Meu Deus Do céu Cara Cachorro Tacando Míssel Maluco Vamos lá Descende Vamos lá Hum Carne de cachorro O que a gente ganha Caramba Mano Ah Não tem nada Aqui em cima Não A gente veio aqui Que a toa Ai jogo troll Vamos ver aqui Cigarette light Olha Fogo Caramba Queria poder ter ponto Para comprar as coisas Do bichinho Mas a gente Deu uma A gente gastou E fez merda Mano Mano Oh Mecca Aqui é Aqui é com Mecca Eu estava viajando Esse aqui Esse aqui Dava para a gente Matar Esse bicho Aqui Vamos sugar A tensão Dos bichos Para mim Com o Victor Mas só funcionou Com uma Funcionou Com um Outro Ali Bate na healer Ah mano Deram inact No personagem Ali O que precisava Bater Nossa senhora Quanta porrada Cara Nossa É muito dano Cara Morreu Doom hit Que que é isso Item A gente ganhou Um item Aparentemente A gente ganhou Um item Galera Decidi Equipar No personagem Quando matou Chance de drop Morreu Caraca Olha lá Caretaker Mais um item Mais um item Esse aqui Era a outra Entrada da caverna A gente podia Ter escapado Alguns inimigos É A gente podia Ter escapado Deixa eu ver O que a gente Ganhou aqui Ah Ok Tá É São coisas Vamos equipar Aqui O doom hit Em você Pronto O doom hit Parece ser mais interessante Que ele tem Provavelmente Chance de causar Doom no inimigo E doom Pra quem joga RPG É um debuff Que vai matar você Depois de um tempo Vambora Princesa Princesa Está tudo bem Com você O cachorrinho Faram Acalme Como você Chegou aqui Com o suporte Dessas bravas tropas Um clã Lutando por nossa causa Sir Victor E princesa Celestia Princesa Os caras não sabiam Celestia Saudações Mas não temos tempo Pra conversar Parem logo aí Joguem suas armas No chão Intrusos Não há lugar Para correr Como eles nos encontraram Tão rápido Não foi A distração A distração Dos seus soldados Não foi suficiente Faram Mate os Eita Porradaria Galera Vamos lá Play de reflection Vamos lá Terceiro olho Vai matar Vamos usar Vai Não é muito inteligente Usar o terceiro olho Porque a gente vai apanhar mais Mas tudo bem Vamos curar todo mundo primeiro Porque os próximos que vão atacar São dois milis Então a gente não vai ter problema Vamos usar o especial do Glenn Com sorte a gente vai aplicar Óleo em pelo menos dois A aplicação de óleo Vai aumentar o dano Pra caramba Ih, não aplicou óleo Em ninguém, mano Tem sempre uma chance De aplicar óleo Junto com a Com esse ataque Será que aplicou? Deixa eu ver Pô, não aplicou nem Não aplicou óleo Em ninguém Yoko Giri Essa é a melhor habilidade do jogo Yoko Giri É a melhor habilidade Vamos lá Fire Jump Ó o dano, galera Pum Matou dois logo Ah, que insano, velho Morra Morra, cretino Toma Mais virão Vamos ir embora Não Que? Princesa? Não me chame disso Esse título não Significa mais nada Eu não sou nada Além de uma prisioneira Se você quer me libertar Você precisa salvar os outros também Há mais de nossos camaradas Sendo mantidos prisioneiros A oeste A leste, no caso Princesa de Scania E única sobrevivente Da disputa pela sucessão De vinte e nove crianças Do falecido lei Droglia Eu não vou tentar ler Droglia Droglia Kins Caguei Como os rumores dizem Ela é a única sobrevivente Por causa do pacto E ela fez E a maldição De cura Que ela recebeu Amalia É uma garota Jovem E ansiosa Que não gosta De depender Dos outros Embora O coração dela Bata no lugar Correto Conversas sociais Não são o forte Dela Ok Com todo o respeito Não temos tempo Para isso Eu não vou deixar Nossos homens Farando Então não temos escolha Caramba Vamos ter que lutar A malha Não quer ir embora Vamos pegar Lute Aqui Beleza O último baú Estava aqui Skills Learn Skills Ah ela está na party Olha que interessante Ela é healer Magic Mind Vida TP up Mind up Vamos pegar Rise Nossa Ela é muito forte Vamos pegar Channel energy Magical waters Nossa Skills dela Mano Ah vamos lá Ah Mais mágica Mais mind E o que mais A gente pega aqui Ah Counter mind Death up Mind up Ah SOS Mind up É melhor E vamos Para as habilidades Dela né Tá arrombadinha Vamos lá Fura Não dá mais Para upar Mais nada Ah Tu up Um só Tu já era Já fica sem Bom Ela está na party GG Vamos terminar Isso aqui galera Eu ia encerrar No próximo vídeo Mas vamos terminar Nesse aqui Nossa Tem um caminho Bem pela frente Aqui né Ah lá Abrimos o portão Para o outro lado Ah Eita carai Ah não abriu Completamente o portão Não Tá de sacanagem Comigo Vamos voltar Tem que abrir Mais o portão Então Ah Droga 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 Tem que atravessar Então mano Vamos atravessar Ali então É pra cá Tem algum dispositivo Por aqui Que a gente usa Aqui Aê Abriu 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 Todinho 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 Galera Todinho O que mais tem pra cá Que eu não Cheguei a olhar tudo Ah Tem cachorro Tem soldado Ali Ah Tem dois portões Olha só Quase que eu fui Quase que eu fui Igual bobo Ali E não consegui Fazer direito Aqui Tá Eu não sou Obrigado A lutar Com todos Os inimigos Né Olha Essa merda Droga Eu não sou Obrigado A lutar Vamos lutar Só porque É inimigo Dessa parte Aqui Né Debra Armadura Desse Aqui Ah Bota Escudo Troca Pro Rob Mais dano Em área Nossa senhora Cachorro Nossa Cachorro Caramba Quase que eu Beleza Um já morreu Ali Vamos usar A malha Pra ver Como é Que ela Ah Ela tem um cachorro Também Olha só Que legal E vive aí A malha Vai lá Pra trás Pronto Mata um Eu queria usar A malha Pra ver Como é Como é Que é Um ataque Dela Vamos Dar Defender Aqui Com o Rob Com o Batraz E finalizar Com ela Tô louco Ela tem uma Espingada Que ela usa Pra atirar Nos outros Bom Pra cá Não tem Nada Aparentemente Nesse galpão Pra baixo Talvez tenha Algo Mas só Se a gente Atravessar Pelo outro Lado Ali Vamos Vim Pra cá Pra cá Pra cima Não tem Nada A gente Já ativou A alavanca Ali em cima Errado Ah Isso aqui É a saída Do lugar Então Não Ah Vamos ter Que lutar Com os Mechas Não tem Como Ou a gente Escapa Não Não tem Como Escapar Acho que O ideal Seria Só dar Uns Porradão Físico Aqui Né Smash Deu Resiste Resiste Caramba Mano Eles Estão Tentando Dar O Mesmo Debuff No Personagem Não Consegue Beleza 2k Em Todo Mundo Toma Diminui Um Pouco O Dano Da Gente Pra Não Dar Merda Ah Cuidado Vamos Vamos curar Todo Mundo Eu ia Dar Um Marteladão Na Cara Do Bicho Ali Mas É Melhor Curar Todo Mundo Vamos Lá Com Glenn Nossa Não Não Morreu Cara Sacanagem Não Vai Morrer Também Não Vamos Dar Hornet Não Morreu Também Meu Deus Do Céu Jogo Vamos Vamos Dar Charge Repara Essas Batalhas De Mecha Demoram Um Pouquinho Né Vamos Lá Morre Caralho Morre Caramba Velho Silence Resistance Ganhou um monte De coisa Aqui Olha Não tem como Sair Pra onde é que a gente vai Então Qual alavanca A gente aperta Agora É Mano Agora a gente vai ter que ir Ali embaixo E apertar A alavanca Que tava Faltando Ué Não é essa daqui Ué Qual alavanca Que ficou faltando Sinceramente Tem uma aqui Tem outra Nessa sala aqui Pra chegar No outro lado Da sala Como é que a gente faz Essa daqui A gente já ativou Como é que faz Pra passar Por aqui Mano What the fuck Agora eu fiquei Numa dúvida Mortal Galera Será que é que Eu vou passar Por esses ventos Aqui Esses ventiladores Aqui É E aí Como é que eu Vou pra cá Pra baixo Ah Acho que já sei Por onde é Já Deixa eu ver Um negócio Não Não é por aqui Então talvez Seja por fora Talvez não seja Por dentro Dessas Dessas estruturas Aqui Caramba Mano Que merda É É É por fora Isso aqui Ah não Mano Era pra pessoa Passar ali Vamos vir aqui Vamos vir devagar Aqui What the fuck Oi Ah gente Já tá do outro lado Agora Beleza Obrigado Jogo A gente escapou Do combate Sem precisar lutar Olha que maravilha Ether cannons Um arco novo Vamos ver o arco novo Do Rob Quem usa É Ele usa Ether cannons O Batraz Vai ter uma luta Bem aqui Mano Já tô até vendo Vamos entrar Sugu Olha Nossa mano Não para de catar Arma boa Por isso que eu não tô dando Upgrade em arma Galera Já tá vindo coisa boa Olha pra essas feridas Não dá pra levar eles Com a gente assim Cachorrinho Mais soldados Estão vindo Renda-se Vamos poupar Suas vidas Ah Duvido Que vai poupar Minha vida Otário Eu sou otário Eu sou otário De criar canal No youtube Mas não sou otário De acreditar Em soldadinho Não Toma dano Todo mundo Toma dano todo mundo Pum Pum Morreu Mais um Impressionante Eu nunca vi Tamanho poder de cura Você me envergonha É claro que não viu Humanos E nem ar São capazes De usar magia Assim Então essa é a maldição Do pacto deles Então Isso deve ser suficiente Vamos embora Para norte O norte É a próxima saída Vamos ir Caramba Isso não é estranho O que você quer dizer A invasão Arcante Onde a malha As tropas dela Estavam presas Os soldados Em Farsport Ao nosso encontro Em Farhan Os soldados Que estavam Esperando Na localização De a malha E todos Esses inimigos Aqui Eles sempre Estavam próximos Da nossa posição Apesar Da distração É como se eles Soubessem Cada um Dos nossos movimentos Você acha Que veio um traidor Entre nós Não tenho certeza We're not certain Não temos certeza O Batraz Fala na terceira Fala no plural Não há Não há muito Que possamos Que possamos Fazer Quanto a isso Vamos esperar Que possamos escapar Você está certo Caramba Caramba Mano Olha É verdade Esses guardas Tentando pegar A gente Toda hora Isso é Meio Estranho Não é Toda hora Os caras Estão A nosso Encalço Vamos fazer o seguinte Formação Tira o Victor Coloca a malha Vamos jogar Com ela Let's Jogar With With Her Dá para vir Para cá Não Aqui a gente Já veio Vamos lá Armadura Armadura Mecha De combate Putz Vamos ter que lutar Para passar por aqui Vamos lá Berserker mode Charge Vamos Buffar Bonitinho Galera Ih Deu Inact Na mulher Filho Da puta Tá Vamos lá Quebrar a defesa De você Drone De healer Eu tenho Charge Também Uai A armadura Do batraço Mudou Eu não Entendi Ah O batraço Tá com outra Arma Agora que eu Me liguei Nossa 7k De dano Cara 7k De dano É muito Dano Cara Vocês não Tão ligado Ressuscita Aqui Nossa senhora Bateram no velho Bonito Vamos curar ele Caramba Não matou Filho da mãe Cara Tem uns inimigos Que são muito fortes Cara Droga Usei sem querer A parada aqui Vamos dar blind Nesse aqui Vamos lá Hornet Morreu Filho da mãe Cara Caramba Que desgraçado Vambora Galera Chega Desse lugar Aqui Ah não Pera aí Talvez Tivesse Vamos voltar Aqui Eu dei mole Eu terminei De matar Eles Agora A gente Tem que Explorar O lugar Aqui Aqui Tem cristal Aqui Dentro Vai ter Alguma coisa Que a gente Não pegou Uma alavanca Mas pra que Que a gente Pegou Essa alavanca Mesmo Pra que A gente Mexeu Nela Mesmo Se a gente Já matou Todo mundo Pra que Puxar A alavanca Não tem Não tem como Vim pra cá Não Não tem como Vim desse lado Não Opa Pegamos Alguma coisa Escondida Aqui Caramba Que zoado Eu saí Apertando Veio Alguma coisa Escondida Vambora Galera Vamos Vazar daqui Vamos vender Lute Olha Dragon Mail Que que tem Aqui Mystic Ring Um monte De coisa Boa Mano Vambora Mais soldados De novo Sua distração Foi inútil Faran Você acha Que eles Sabiam Todas As nossas Passes O que Está tentando Implicar Está dizendo Que tem Um traidor Aqui Mate A gangue Deixa a prisioneira Malha Viver Fora do caminho Você não pode Fazer nada Contra eles De qualquer Forma Caraca Peço Desculpas Pela minha Interrupção Essa voz Faz longo Tempo Princesa Celestia General Matty Caramba Mano Ele perdeu Um olho Olha lá É General Reformado Agora Chefe Dessa base Poderosa Dessa base Maravilhosa Eu devo Essa Esse Eu devo Essa Essa realocação A você Celestia Deixe-me retornar O favor Você tem Só a si mesmo A agradecer Por isso Me faça um favor E mantenha Sua boca real Calada Entendido Eu não vou deixar Que esse momento Seja estragado Por Lembranças Estúpidas Enquanto a você Obrigado Highline Você vai receber Sua recompensa Não Precu Não se Precu Não é necessário Milord Cumprir o seu desejo É minha recompensa O suficiente O que? Highline Você é o espião? Eu não Me chamaria De espião Mas por que? Por que? Não é óbvio Eu venho De uma longa Linhagem De servos Nada é mais Importante Do que Cumprir Os desejos Do meu mestre E o nosso mestre Oficialmente É o rei Frederic Desde que a guerra Acabou Meu É maluco É tudo isso? Essa é a razão Pela traição? Eu sou sempre Fiel ao meu dever Eu não vejo Traição nisso Chega de conversa O julgamento Está aqui Chegou a hora Do julgamento Meu irmão Cara O cara Traiu a gente Assim De uma hora Pra outra Como é que pode Cara Tipo É muito É muito Escroto Né De uma hora Pra outra Cara Toma Nossa Que dano Insano Foi esse Cara Que dano Fudido Foi esse Mano Que tamanho Deu hit kill Cara Tem que curar Quem tá vivo Mano Se não curar Quem tá vivo Ferrou Meu Deus Nossa O dano Cara Beleza Cura o maluco Ali Vamos dar silence No desgraçado Pra ele não castar Magia na gente Nossa Deu muito dano Ah Sério Tu matou Victor Cara Para Para de palhaçada Velho Vamos curar Os personagens Aqui Porque tá Foda Galera Vamos usar Defesa Vai Ah Otário Acertou O boneco Errado Vamos Cegar Ele Talvez Seja a melhor Opção Aqui Cura O Victor Tá Tá Aquele Charge Maroto Teumins Né Otário Ah Se ferrou Topa a vida De todo mundo Bate Tá Aquele Hornet Match Prepara Um super Ataque Por Quatro Turnos Nossa Tem que Destruir Ele Antes Dos Quatro Turnos Galera Vamos Atirar Nele Vamos Carregar Aqui Ah Mano Três Turnos Ah Três Turnos Vou Quebrar Defesa Ele Morrer Mais Rápido Ah Vamos 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 Morreu Caramba Eu não acredito Nisso Onde você ficou Onde você se tornou um piloto tão habilidoso Fora do caminho General Eu vou levar você comigo Celestia Nem que seja meu último suspiro Eu te amaldiçou Olha Ele vai explodir Filho da puta Ele se explodiu Caramba Mano Amalia Lene Ah Estão vivas as duas Está tudo bem Princesa Estou bem Ah É sua culpa Celestia Olha ele lá Mano Todo fodido Match Olha onde Olha onde Até onde seu ódio te levou Vamos sair daqui Ele está morrendo Morrendo? Eu morrendo? Não Isso não pode ser Meus membros estão ficando frios Eu não quero morrer Não até Não até Celestia estar morta O que é isso? Impossível Homem mascarado O que é isso? É um brasileiro? O que ele está fazendo? Isso não parece nada legal Olha aquilo Parece que temos espectadores dessa vez O que que é isso cara? Qual o significado disso? Estou aqui por causa Porque eu fui chamado Eu sei Eu sei Você está com pressa Mas pra Tais sérias mudanças No destino Você precisa levar Precisa levar tempo Pra trás Você conhece ele? Ah Ele me conhece muito bem E não só ele Mas Amalia já Teve o prazer De me encontrar antes Quem é esse? Ajude-me Eu não quero morrer Eu sei Eu sei Estou aqui por causa de você Afinal de contas Vamos Vamos Fazer o show Continuar Bem-vindo A encruzilhada Do destino Até um momento Atrás O caminho Deveria levar você A morte Mas com seu desejo Por vida Você criou Essa encruzilhada Você criou Uma decisão Para você Com a sua vontade Eu não entendo Uma palavra Esse é o pacto Ele está sendo Amaldiçoado Escolha com sabedoria Morrer ou fazer um pacto Comigo Eu vou salvar sua vida E dar você poder Mas em retorno Você precisa me oferecer Algo de valor Salve-me E dê poder O que você quer? Você pode ter tudo Não importa Quanto dinheiro Você precise Dinheiro Me dê algo melhor Alguma coisa Que você se importe Atrás, por exemplo Me dê os membros dele E agora Eu penso sobre isso Onde eu os coloquei? Provavelmente eu os perdi Ah, para anotar Quanto maior for o pagamento Melhor é a maldição Não é a malha? Tudo que eu quero é a minha vida Para que eu possa matá-la Matar Celestia Então pegue o que você quiser Meu outro braço Meu outro olho Eu não dou a mínima Então eu realmente Tenho que escolher Não tem ninguém Perto de você Que você se importa Não tem, não é? Bom, eu sei a resposta Eu conheço o destino Bom, então Mary Vamos fazer o pacto E você vai ser amaldiçoado A maldição de viver E a maldição de exercer O seu ódio Incontrolável Até que nos encontremos de novo Caralho, galera What the fuck O que está acontecendo? Mary, isso não é suficiente Você me odeia tanto assim Eu odeio você Desde o momento Que você abandonou O seu reino Lá atrás Quando você fugiu Você deixou o seu irmão Para fazer todo o trabalho É claro Eu também odeio você Por tentar Estragar meus planos Que eu pus em prática Os planos Que seu irmão Me comandou Tudo que eu fiz Eu fiz por Taren Mas olha para você Você só pensa em você Você tenta fazer o mundo Um lugar melhor Sem sujar suas mãos E condena outros Com este fardo Olha o que você fez de mim Você entendeu tudo errado Chega Eu não quero ouvir nada Suas palavras são como o vento Se preparem os poderes E... Caramba, mano Fudeu, galera Bom? Cara É uma luta Boss fight Meu Deus do céu Vamos fazer o seguinte Não tem muito o que fazer aqui Ele está tipo muito Vamos lutar, vai Ele está muito forte Vamos lá Meu irmão Olha o Lash Act twice Act twice Beleza O que... O que foi que bateu nele ali? Deixa eu ver aqui Pronto Meus TPs não custam nada Por um turno Beleza Eu vou usar Keza Guiri, né? Dar um daninho nele Vamos lá Armor Break Cara, olha o que ele virou, mano Ah, proibiu os itens Proibiu a gente de usar itens, galera Que desgraçado Que desgraçado, cara Vai tomar o especial da Siena Nossa, deu 800 Caramba, Siena Cara, ele proibiu a gente de usar itens Nossa, ele dá duas muquetas de uma vez, galera Eu tenho medo dele usar magia Deixa eu trocar pro Bolsonarinho Nossa, quanto dano Tenho medo dele tacar a magia em mim Deixa eu usar o Batraza agora Ele é fraco contra a Dark Nossa Quanto dano, cara Ah, o cachorrinho da menina ataca Por turno, cara Vamos trocar pra ele trocar de dano pra cura Nossa Senhora Nossa Senhora Quase matou a menina, cara Vou paralisar ele pra ele não dar dois socos Acredito que eu consiga Toma Não tem como usar itens, né Então não tem como nem curar Nossa Senhora, cara Quanto dano Ei, tomou um counter Vamos lá Cura todo mundo É, até que a cura dela é forte Não é ruim não Vou dar um charge aqui Pra aumentar nosso ataque Armor break Ahn Eu não quero que chegue no overdrive Então Vamos deixar ele pesado Nossa Senhora Quanto soco, cara Vamos proteger a malha com a armadilha Cura Cura Toma Ah, filho da mãe Proibiu o ataque físico Morreu Morreu Caramba E assim acaba Parabéns, Celestia Você mandou um cara Você mandou outro Conterrâneo Leal Leal A Valandes Para a morte Você não vai parar nunca Seu irmão Está dando o melhor dele Dia após dia Vai matá-lo também? Mete O pacto Então os rumores São reais Eu vi muito Nas minhas viagens Mas essa foi a primeira vez Que eu testemunhei tal coisa De onde aquele mascarado saiu? Provavelmente de um conto de fadas Ninguém sabe E você experienciou a mesma coisa? Você não devia se meter Nos assuntos dos outros Alguém viu Highland? Ele deve ter escapado Enquanto Ninguém percebia Que igual um servo Que ele Perfeito servo Que ele é Caramba, galera Que loucura, velho Inacreditável Você nunca me desaponta Sir Victor Eu cumpri minha parte Da barganha Você fez E você realmente Está do nosso lado Princesa Amália Eu concordo Com a proposta Do De roubar O grimório De Frederick Além do mais Eu advogo Pelo fim Do governo dele Em Valantes também E restauro Scania e Gravos Para seus soberanos De fato Uma parada Precisamos Parar o rei E seu E se eu tiver Tarin E as princesas De Tarin E Scania Do meu lado Talvez sejamos Capazes de fazer Diferença Meu irmão É muito Impopular Com o povo Vamos conseguir Muitos se juntando A nós Mas a batalha Contra o rei Frederick É um longo caminho Não temos Os meios ainda E é por isso Que deveríamos Nos concentrar No grande grimório Primeiro Mas se roubarmos O grimório Vamos ter Nossos meios Não, não O grimório Tem que ser destruído Lady Bran Eu sei Eu conheço Uma arma Como o grande grimório Eu sei que uma arma Como o grande grimório Atrai Mas Não somos dignos De empunhá-la No entanto Ela veio Para mãos humanas Não devemos Usar Os poderes Dela Pelo menos Não contra humanos É uma pena Mas eu entendo O seu ponto Eu também Sou uma pessoa De ideais Então vou ouvir Seu conselho Quais são Os próximos passos Cameron É nosso informante Em Tormund Estamos esperando Palavra Estamos esperando Mensagem dele Então podemos Fazer nosso plano Em como proceder Cameron Ele foi poupado Por Tarem Por Tarem Os conhecimentos Dele tem mais uso Do que a sarjeta É por isso Que ele É o nosso Único espião Ele está sobre Prisão domiciliar Muito bem A ilha do Eremita Está à sua disposição A princesa Vai ficar segura lá Esperarei Seu sinal Sir Victor Nós entraremos Nós entraremos Em contato Assim que recebemos A mensagem De Cameron Caraca Meu irmão Rápido 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 Traga meus Pertences Para a minha Câmara A menina A menina Ainda acha Que é a rainha Se vamos viver Como homens Das cavernas Pelo menos Vamos fazer isso Com decência Amália Ah Eles estão olhando Provavelmente Interessados Em mim Eu não devia Falar desse jeito Ei O que estou Encarando Eu sei Que não conseguem Parar de Olhar Para a minha Bela Aparência O que Mas não se esqueça Eu só tenho 14 Seu pervertido Ah mano Ah não O que eu estou Dizendo Eu não posso Falar normal Na frente dos outros É uma loli Eu imaginava Que a personalidade Dela era Completamente Diferente Um novo Membro Que nós Um grande Novo membro Que a gente Conseguiu Eu não entendo Seu sarcasmo Ela parece Muito legal Vocês estão Fofocando Para com isso Isso não é legal Isso soou Muito duro Eles vão me julgar Diga algo Você aí Pare de deslacar E corra mais rápido Não Ah mano Cuide para que ninguém Fique Lerdando Lá fora Ufa Ela está Caramba Eu respirei Poeira Bom De qualquer forma O que faremos Agora Sir Victor Como eu disse Esperaremos Por Cameron Nos dar um sinal Ele está no processo De construir um plano Para conseguir o Grimório Até lá Vamos ver Se conseguimos Reclutar novos membros Para nosso clã Sir Glenn Uma mensagem Não tem necessidade De me chamar Bom O que que é Um comandante Um exército Da igreja Deseja falar com você A igreja Quer algo de mim Ele está esperando No teatro A norte De Nova Wernshire Você precisa vir Tudo bem Obrigado Nova sidequests Olha que legal Galera Cara Vou encerrar por aqui Esse jogo Me surpreende A cada momento A história É boa demais Sem condições Não está no mesmo nível Do Chrono Trigger Porque o Chrono Trigger Foi feito pelo Dream Team Da época Akira Toriyama Desenhou Os caras que fazem A música do Final Fantasy O cara que fez A história do Dragon Quest A porra toda Então não está no mesmo nível Mas está quase lá Se esse jogo Não tivesse sido feito Por uma pessoa só Durante um tempo Se esse jogo Tivesse mais gente fazendo Ele seria muito melhor Caramba mano Até agora Eu não achei Quase nenhum defeito Nele galera Comentem aí O que que vocês estão achando Do jogo Falou